O que é que é? É, colar um paciente na saia. É, não sei, mas... Não, porque... É só o senhor que tem que sair, não. É, o senhor que eu gosto. É, o senhor pega o doce. É, o senhor pega o doce. Por esse ponto, vai? Coloca um saludo e tem um monte de coisa. Coloca tudo a primeira coisa. A roca não é aqui, não? Não é? É, tem que estar. Hum, tem uma água pra cá. Hum, claro. A pola também fosse um salvador. A pola está fora da ela. A pola está fora da vela por shade. Ogém vamos lá pegando em um cento e estセuste. Mantenha o enamorado da vela por哎